É nessa onda que eu vou, me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira, educadora de limer Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira educadora de limina, estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora É nessa onda que eu vou, educadora Educadora ZYK 531, ondas médias 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A Voz do Povo com Ivan Schutzer No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio A Voz do Povo A apresentação, Ivan Schutzer A Voz do Povo é a voz de Deus Chegou a hora da verdade Muito obrigado, amigos meus Tudo de bom, felicidade São dez horas e vinte e dois minutos agora Dez e vinte e dois Muito bom dia, amigos Nós estamos retornando a este microfone Este microfone que está aqui nas minhas mãos O microfone da Educadora Nós estamos retornando ao microfone da Educadora Na manhã desta sexta-feira Hoje é uma sexta-feira Dia... Hoje é dia dezesseis, né? Dezesseis de março De dois mil e dezoito Já passamos aqui por este microfone pela manhã Dentro do Educadora de Manhã Ao lado do repórter João Vitor Fedato De Tiago Carvalho Que continua lá na Central de Operações E trouxemos as primeiras informações do dia Para você no Educadora de Manhã Agora com a Voz do Povo O autêntico, legítimo, mais antigo programa Do rádio limeirense Que está do Brasil Hoje com participação de doutora Priscila, viu? Doutora Priscila participará do programa hoje Nós estamos aguardando a doutora Priscila Advogada previdenciarista Que costuma participar do nosso programa À sexta-feira, sempre que possível E hoje parece que será possível a vinda dela E aí nós vamos saber quais são as novidades Que a doutora Priscila tem para trazer para a gente Na área previdenciária Quais as principais informações Para o cidadão que é aposentado O cidadão que está afastado pelo INSS E o cidadão que não é aposentado Mas pretende se aposentar Um dia na vida A doutora Priscila é uma grande orientadora Para todos nós Nesta área aí que é importante da nossa vida Num momento em que nós precisamos De um amparo social Que não é de graça Nós pagamos por ele Todo mundo que tem um amparo social do INSS Não recebe Não pense você Que recebe qualquer benesse do governo Muito menos regalias do governo Como costuma o governo dizer Na propaganda da reforma previdenciária Quem recebe benefícios do INSS É porque pagou É porque contribuiu Ao longo da sua vida laboral Quem trabalha e contribui para o INSS Tem direito Não é nenhum benefício assistencial do governo Muito embora Também o dinheiro da previdência social Sirva para um benefício assistencial Que é o BPC Benefício de prestação Benefício E agora me fugiu O nome correto da sigla Mas o pessoal costuma chamar de LOAS LOAS E esse é um benefício assistencial sim Para quem não contribuiu Ao longo da sua vida laboral Por algum motivo Por alguma razão Ou por não confiar Ou por não acreditar Ou porque trabalhou informalmente E para ganhando muito pouco E não tinha como contribuir E aí ficou sem Chegou no fim da vida De repente chega no fim da vida E agora? Que é o fácil da minha vida Aí tem o benefício da prestação continuada Acho que é esse o nome Benefício de prestação continuada Acho que é esse o nome do BPC Ou tal de LOAS Mas de resto De resto De resto De resto Quem tem um benefício do INSS É porque contribuiu É porque pagou Além de todos os impostos que paga Recolheu o seu INSS Muito bem E é sobre isso que a doutora Priscila Vem falar conosco aqui No A Voz do Povo de hoje Enquanto a doutora Priscila não vem Enquanto a doutora Priscila não vem A gente vai tratando de outros assuntos importantes Aqui no nosso A Voz do Povo Desta sexta-feira Por exemplo Eu vou chamar Pedir para o Tiago Carvalho chamar E colocar no ar O repórter João Vitor Fedato João Vitor Fedato Traz informações Nós estamos acompanhando Par e passo Desde o início O problema do radar Da Luiz Pântano Desde o início Quando ninguém deu a menor bola Para aquele povo Quando ninguém deu A menor atenção Aliás Ainda tem hoje Gente que não dá a menor bola Para aquele povo Gente que não dá a menor atenção Para aquele povo Gente que não tem A menor consideração Para com aquele povo Porém Desde o início Faço questão de ressaltar isso Desde o início Desde as primeiras manifestações Daquele povo E que povo que é esse que eu falo É o povo que foi multado Pelos radares Da Luiz Pântano Desde setembro do ano passado Até Até o que? Janeiro, fevereiro Desse ano de De 2018 Ali uma série de multas Foram Uma série de multas Foi aplicada A Um grande número de pessoas E desde o começo Quando ninguém dava A mínima para esse povo Quando esse povo não tinha voz Quando esse povo não era ouvido Quando esse povo não era considerado Quando esse povo era desprezado Nós aqui Demos voz a esse povo Estamos acompanhando Desde o início Essa situação E E continuaremos acompanhando Até que esse povo Se sinta Reconhecido Pelo poder público Porque acima de tudo Eu estou falando Que esse povo não foi considerado Que esse povo não foi respeitado Que esse povo não foi considerado Né? Etc, etc, etc Principalmente pelo poder público Principalmente pelo poder público E Que trata esse povo Como réis infratores São réis infratores Para o poder público Né? Que não merecem Muita consideração Né? E nós temos dado voz A esse povo E reconhecido o direito Desse povo De reclamar De multas injustas Se o cara É um infrator Do trânsito Se ele desrespeita As leis de trânsito Se ele é um motorista Irresponsável Claro que ele deve ser multado Mas quando há uma injustiça Quando há uma injustiça Essa injustiça tem que ser reparada Tem que ser reconhecida E reparada E isso não está acontecendo Na cidade de Limeira Então nós estamos dando atenção Dando consideração Dando voz A este povo Desde o início E continuaremos dando atenção Dando voz A este povo O último lance Dessa novela Eu tenho chamado de novela Porque é uma situação Que está se estendendo Desde setembro do ano passado Até agora É sim Uma grande novela A gente está acompanhando Uma novela E o mais recente capítulo Para não dizer o último Porque o último ainda virá Mas o mais recente capítulo Foi ontem O João Vitor Está na ponta da linha O João Vitor É que acompanhou Essa história De ontem Este mais recente capítulo Desta novela Do radar Da Luiz Pântano Não é isso? Fedato, bom dia Oi, Ivan Bom dia Bom dia a você A todos os ouvintes Do programa Voz do Povo Tudo tranquilo, né, Ivan? Sexta-feira Opa Final de semana Batendo a porta, Ivan Olha, está tudo Está tudo muito bem E nós estamos Com uma grande expectativa Viu, Fedato? É, né, Ivan? É, nós temos Uma grande expectativa Em relação a este final de semana Às vezes A gente chega aqui Na sexta-feira A gente fica cantando, né? Hoje é sexta-feira E a gente fica todo feliz Todo, né? Tanto daquele jeito, né? E aí o fim de semana Da gente É Murcha Expectativa é uma coisa A realidade é outra É Eu diria os memes Por aí hoje em dia, né? Pois é, então Então nós estamos aqui Numa grande expectativa Em relação ao final de semana Fedato Sim Que eu espero Que eu espero que esta Que esta expectativa Se cumpra, né? Porque às vezes A gente tem uma grande expectativa Em relação ao final de semana A gente planeja Pensa Imagina Que nós teremos Um final de semana maravilhoso E É, mas Vai ser bom A gente tem aquele final de semana A gente tem aquele final de semana Borocochô É Você já teve um final de semana Borocochô, Fedato? Ah Isso aí tem, né Ivan? Tem, né? Tem, tem Ó, final de semana Borocochô Todo mundo já ficou Borocochô Uma vez Duas vezes É, meu Deus do céu Três vezes ou mais na vida, né Ivan? É Enfim Mas vamos Esperar e aguardar Que seja um final de semana Bom para todos, né Ivan? Isso E torceremos Para que todo mundo possa aproveitar Então Então repita comigo Sim Repita comigo Show Borocochô Show Show Borocochô É assim? É o mantra? É o mantra Show Borocochô Show Borocochô Olha que beleza, hein? É Que sexta-feira não faz, hein? O que que uma sexta-feira não provoca, não? É, rapaz O que que um bolinho Um quibe Uma coxinha não faz, hein? Uma sexta-feira é capaz De deixar alguém excitado, hein, Fedato? É, rapaz Olha Você já ficou excitado, Fedato Por causa de uma sexta-feira? Meu Deus do céu Mas já, né Ivan? Já, claro que já Claro que já Sempre, né Ivan? Nossa Sempre Muito bem Show Borocochô Show Borocochô Show Borocochô Vamos trabalhar, né Ivan? Vamos ao que interessa Trabalhar que é melhor Porque senão O patrão tá ouvindo lá É Daqui a pouco a doutora Priscila chega aí Daqui a pouco Não Doutora Priscila Dá o espaço Doutora Priscila Tudo bem Daqui a pouco vem o patrão na porta O que que vocês estão fazendo aí? É pra trabalhar, meu Pois é Pois é Então vamos lá, né Ivan? Bom Você falava aí, né? Mais uma vez A respeito do radar da Luiz Pântano Estamos realmente acompanhando de muito perto, né? Estamos em contato aí Praticamente diário Com o pessoal da Associação dos Moradores Levantando informações, né Ivan? E todas as novidades também Que vão surgindo Eles vão nos passando A gente vai apurando E ontem, mais uma vez Houve aí uma reunião Entre o presidente da Associação, né? Dos moradores do bairro Secap Que é o Adir Xavier de Almeida Ele que está aí Desde o comecinho também É Encabeçando, né? Esse grupo de moradores E pessoas que levaram multa ali na Luiz Pântano Está trabalhando fortemente Arduamente aí também Pra poder resolver esse problema Então ele esteve ontem Na Câmara Municipal Conversando, né? Fazendo uma reunião Com a Comissão de Obras E Serviços Públicos Da Câmara Municipal Que é presidida Pelo vereador Hélder do Táxi Ele foi recebido Protocolou um ofício Viva! Ontem A situação foi essa, né? Ele foi protocolar um ofício E Em paralelo, né? A tudo isso que está acontecendo Ao cancelamento das multas Ao levantamento de dados De números Com relação às multas tomadas Também em outros meses Ontem o Adir esteve na Câmara Pra poder protocolar Um ofício No qual ele pede Alguns esclarecimentos Por parte do Poder Público Mais especificamente Da Secretaria de Mobilidade Urbana Do secretário Rodrigo Oliveira Sobre a ausência aí, né Ivana? Em todas as reuniões Que eles têm marcado Onde o secretário é convidado E não tem comparecido Nós conversamos com o Adir Batemos um papo com ele E aí temos um material Então pra poder Pra poder entender um pouquinho melhor O que rolou na reunião E também ele fala a respeito Da ação que eles entraram No Ministério Público também Sobre este caso lá das multas Da Luiz Pântano A gente vai ouvir o Adir também A Associação dos Moradores Do bairro Secap Esteve nesta quinta-feira Reunida com os vereadores Membros da Comissão de Obras Da Câmara Municipal de Limeira Em pauta O assunto ainda sobre as multas Do radar da rua Luiz Pântano O presidente da associação Adir Xavier de Almeida Comenta sobre o encontro Foi uma reunião Que a gente teve ontem Na Câmara Com os vereadores de obras Aí a gente entregou Um ofício pra ele Que eu tinha protocolado Na corrigidoria Questionando mesmo O secretário E pedindo Para a corrigidoria Da Câmara Até parte jurídica Da Câmara Tomar uma decisão Porque o secretário Não pode fazer O que ele fez O que ele está fazendo Não ouvir os moradores E não dar uma justificativa Para os vivas Então é esse O questionamento da gente Adir ainda fala Sobre o acompanhamento Do caso Junto ao Ministério Público Conversei com a secretária Lá Do Ministério Público O que ela passou Para mim Porque elas estão Acompanhando isso aí Pela imprensa Por tudo E fazendo esse levantamento Ainda Pediu um prazo Para a gente Para a gente estar aguardando Porque eles vão Questionar primeiro O secretário Então eles pediu Para a gente Aguardar Dar um prazo De um mês Para a gente estar Para eles estar Passando informação Para a gente As multas Dos radares Da rua Luiz Pântano No Parque Novo Mundo Dos meses de dezembro A fevereiro Foram canceladas Pela Prefeitura De Limeira Após diversas manifestações Dos moradores Que apontavam Irregularidades Nos equipamentos João Vitor Fedato Para a Rádio Educadora Pois é Pois é É É É exatamente isso Que a gente tem falado aqui Não é Essa falta De consideração De reconhecimento A população De Limeira População Ordeira Trabalhadora Ao cidadão Eleitor Contribuinte Que cumpre Com as suas Obrigações Enfim É Para este cidadão Que um governo Tem que governar Governo tem que fazer o que? Ora Governo tem que governar E governo Tem que governar Para quem? Para quem Meu caro Fedato Que o governo Tem Tem que governar Se estamos vivendo Uma democracia E dizem que o Brasil É uma democracia Como é que dizem O que que dizem Qual é a definição De um governo democrático? Um governo democrático É um governo do povo Para o povo E pelo povo Não é assim? Do povo Para o povo E pelo povo Não é assim? É Esta é a definição De um governo democrático Não é? Sim Um governo do povo Para o povo Pelo povo A partir do momento Que você faz um governo Para as empresas Que prestam serviço Para a prefeitura Que prestam serviço Para a cidade Não é um governo democrático Não é um governo do povo Para o povo Pelo povo Falam demais E aí mostra também O respeito O respeito E também o descaso Que há aí Com a população E aí O pessoal da Luz Pântano É bom ressaltar isso Eles não estão querendo O cancelamento Por cancelamento Eles querem o cancelamento Da multa Porque há algo errado Algo aconteceu de errado Mas eles também querem O respeito Por parte da prefeitura Da secretaria de mobilidade urbana Para recebê-los Conversar E entender também O que vai ser feito Há ainda O caso das multas De setembro, outubro e novembro Que eles afirmam E comprovam Através das multas Das próprias multas Que a inversão Dos radares Acontece também Nesses meses Então eles querem Uma satisfação Eles querem Pelo menos uma satisfação Do porquê Que o secretário Não tem atendido Não tem recebido Não tem conversado Com os moradores Da rua Luz Pântano Também Não é simplesmente O cancelamento Pelo cancelamento Das multas É mais que isso É o respeito Que a população Que as pessoas O cidadão limerense Que é também Que seja colocado Em prática Por este governo Muito bem Este João Vitor Fedato Repórter da Educadora Nas ruas de Limeira Trazendo suas primeiras Informações Aqui no nosso A Voz do Povo De hoje Sinta-se A vontade Viu Fedato Para participar Do nosso A Voz do Povo Sempre que você Tiver alguma Que você desejar Muito obrigado Qualquer novidade Estaremos acionando Você também Pelo nosso Estúdio Viu Ivan João Vitor Fedato Então Repórter Educadora Participando aqui Do nosso A Voz do Povo 10h39 Agora Olha se você Precisa comprar colchões Não compre colchões Mas não compre mesmo Sem antes consultar Os preços Da loja De fábrica Da Dumont Colchões Que fica ali na rua A Pascoal Marmo 1480 No Nova Itália Na rotatória Do enxuto Bem em frente Ao enxuto Por que que eu digo Para você não comprar Sem antes conhecer Os produtos E os preços Da Dumont Colchões Da loja de fábrica Da Dumont Colchões Porque lá é uma loja De fábrica E lá você vai encontrar Os melhores produtos Da Dumont E também Os colchões Da Dumont Para camas de casal Solteiros Ou camas box A preço de fábrica Lógico Lógico Lá é a loja de fábrica Na Dumont Colchões Você não vai encontrar Na loja de fábrica Da Dumont Colchões Não vai encontrar Só colchões Na loja de fábrica Da Dumont Colchões Você vai encontrar Os mais diversos acessórios Para o seu quarto De dormir Que tal Uma poltrona No seu quarto De dormir Olha uma poltrona No seu quarto De dormir Fica elegante Fica chique E fica muito funcional É aquela hora De calçar o sapato Uma sentadinha Na poltrona E tal Calça o sapato Ali bacana Recebe alguém No seu quarto De dormir Ali na poltrona Bacana Não é mesmo? Então Você vai encontrar Poltronas Na loja de fábrica Da Dumont Colchões Com desconto Lançóis Com desconto Lançóis parcelados Em até seis vezes Sem juros Puffs Almofadas Enxovais Com preços Imperdíveis Quem avisa Amigo é Loja de fábrica Da Dumont Colchões Na rotatória Do Enxuto Bem em frente Ao Enxuto Vá lá falar Com a Isabela Que sabe tudo De colchões É ela que vai te Indicar Te ajudar a escolher O melhor colchão Para que você Volte a ter noites De sono Tranquilas Volte a ter noites De sono Reparadoras Então passe por lá Na rotatória Do Enxuto Em frente ao Enxuto Loja de fábrica Da Dumont Colchões Em Nimeira Ou então ligue no 3442-9659 É o telefone Da Dumont Colchões É o telefone Para falar com a Isabela 3442-9659 A prestação de serviços Mais importante do rádio A voz do povo Ivan Schutzer Deixa eu falar bom dia Deixa eu falar bom dia Para a doutora Priscila Que já chegou por aqui Está conosco Nesta sexta-feira Vai participar aqui Do nosso avós Do povo Semana passada Não pôde participar Do avós do povo Porque ela tinha Uma reunião Na OAB E eu qualquer hora Vou fazer uma campanha Contra essa diretoria Da OAB Porque a diretoria Da OAB Trabalha muito Não Não Ela Ela Eu desconfio Lá Eu desconfio Lá Que os nossos amigos Da OAB Estão boicotando A participação Da doutora Priscila Aqui no programa Que eles marcam Reunião Toda sexta-feira Na hora do programa Doutora Priscila Bom dia Bom dia Não é possível Isso é boicote Pois é Mas é uma diretoria Que trabalha muito Semana passada Eu tive reunião Com os colaboradores Da OAB Meu cargo é É esse mesmo Como secretária geral Eu tomo conta Das crianças Lá da OAB Que eu falo Que são minhas crianças E eu tive reunião Com eles Por isso que eu tive Que me ausentar Mais um bom dia Para você Porque eu já cheguei Aqui tomando bronca Então deixa eu dar Um bom dia Bom dia Não A bronca não foi Para a doutora Priscila Foi para a diretoria Da OAB Bom dia Pessoal da rádio Bom dia Que marca Marca reunião Na hora do programa Estou vendo Que vai começar A ter passeata Lá na frente Agora Vou inventar Uma passeata Agora Para não ter Mais reunião De sexta Mas estamos aí Vamos começar Com tudo Estou super animada Sexta-feira Ensolarada E quente Ensolarada E quente Exatamente Eu acho Que você não está Conseguindo ler A minha letra Não Eu estou conseguindo Ler sua letra Sim Sua letra Aliás É muito bonita Parabéns Pela bonita letra Não estou entendendo Eu não estou entendendo O que você escreveu Bom Olha gente Então Aqui a gente não mente Aqui a gente não mente Para os ouvintes E como o Ivan Já falou Algumas vezes Eu tenho problema Eu tenho problema Com ar condicionado Aí eu coloquei assim Pode deixar o ar Ligado Porque hoje Eu estou cozinhando Esse problema Do cozinhando Que eu não entendi Eu falei Ué Mas quem está cozinhando O que? Está com o que na panela? Ela deixou alguma coisa Na panela? Eu vou só falar Alguma coisa O Ivan deve gostar Muito de mim Porque a minha letra Nem o meu marido Entende Não Sua letra é bonita Para com isso É que eu não entendi O espírito da coisa Eu falei Mas está cozinhando o que? Meu Deus do céu Hoje eu estou cozinhando Ai meu Deus Eu levei literalmente Eu li no literal Eu não percebi A ironia da coisa Mas está certo Realmente Não Mas ninguém aguenta esse calor Não Está demais Essa semana Nós temos um relógio Lá no escritório Que ele marca a temperatura Essa semana Dentro do escritório Com ventilador ligado Com tudo ligado Estava registrando Dentro do escritório 34 graus Na rua A gente saia Estava passando mal Mas é bom A gente tem que ter Todas as temperaturas Para apreciarmos Todos os momentos Porque quando está frio A gente reclama também Que não pode sair Porque está frio A gente só reclama A gente reclama que chove Aí para de chover A gente reclama Que faz calor A gente só reclama Mas que está quente Está aí Eu estou cozinhando Doutora Priscila Então vamos trabalhar Bora lá Vamos trabalhar Porque nós temos pouco tempo E nós já temos pessoas aqui Pedindo orientação Da doutora Priscila Por exemplo Tem uma amiga ouvinte Que manda uma mensagem aqui É a Alessandra Ela diz assim Doutora Priscila Bom dia Tudo bem Aqui está tudo ótimo Aí ela faz a pergunta Que é a seguinte Tem alguma possibilidade De uma pessoa com câncer Obter auxílio doença Ou aposentadoria Por invalidez Essa pessoa tem 64 anos de idade Diz aqui a Alessandra Bom Antes de eu responder A pergunta da Alessandra Ivan Eu gostaria de fazer Um esclarecimento aqui Porque essa semana Semana passada Os aposentados Por invalidez Eles começaram a ser Convocados No pente fino Isso mesmo Não sei se você recebeu Alguma informação Aqui na rádio De algum ouvinte Que foi chamado Então assim É importante A gente Mais uma vez Alertar Essas pessoas Que estão sendo chamadas Do procedimento Que elas devem tomar Daqui pra frente Tá Lembrando que Uma lei foi aprovada Em novembro do ano passado Com relação A essas pessoas Aposentadas Pessoas que tem 55 anos E que já estão Em afastamento E entre afastamento E aposentadoria Por mais de 15 anos Elas não devem Ser chamadas Tá Pra esse pente fino Porém Eu tive um caso Que Uma pessoa já Afastada E aposentada Por mais de 15 anos Veja Não é só Aposentadoria Eu posso juntar O período Do auxílio doença Que precedeu A minha aposentadoria Tá Então somando Os dois Se der 15 anos Eu tiver Mais de 55 anos Homem ou mulher Eu estou dispensado De passar na perícia Então pode ser Que o INSS Tenha algum erro De cadastro Lá A data de nascimento Da pessoa Esteja errada Então pode ser Que essa pessoa Também seja chamada Se for chamada Essa pessoa Com mais de 55 Com 15 anos Entre afastamento E aposentadoria Ela tem que falar Olha Eu estou dispensada Porque eu já Cumpri os requisitos Da lei Estou dispensada Da perícia Lembrando também Que as pessoas Independente do tempo De aposentadoria Por invalidez E que tiverem Mais de 60 anos Elas também Estão dispensadas Da perícia Do pente fino Que está Sendo feita agora E assim como Demais outras perícias Tá Quem está sendo chamado E precisa realmente Passar na perícia A orientação É a seguinte Se não marcar A perícia O benefício Vai ficar Suspenso E não cortado Então a pessoa Não vai receber O benefício No mês seguinte Porque ela não Agendou a perícia Então Tem que enfrentar Um momento Como que nós Vamos enfrentar isso Nós vamos Passar pelo médico Pegar lá O dos novos Declinando Todos os motivos Da doença E a incapacidade Para o trabalho Veja Doença É diferente De incapacidade Eu posso Estar doente Mas Eu posso Não estar Incapaz Para o trabalho Então No lado Tem que constar Os problemas De saúde Ou seja As doenças E constar Também A incapacidade Dessa pessoa Para o mercado De trabalho Levar os exames Novos Os receituários Tudo que puder Comprovar A invalidez Dessa pessoa Que se mantém É interessante Levar Recebeu a cartinha Vocês vão ter Cinco dias Para poder Marcar A perícia Eu tive Notícia Agora De um Aposentado Que Inclusive Fui eu Que consegui A aposentadoria Dele Via judicial Ele foi Chamado Para 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 o pente fino E ele conseguiu Data para Para passar na perícia Só em 18 do 4 Então A pessoa tem um tempo Até de quando Marca a perícia Para correr Atrás de médico Receituário E tudo mais Então é importante As pessoas Terem essa consciência Porque se chegar lá E não conseguir Comprovar A incapacidade O que vai acontecer O benefício Vai ser cortado E a pessoa Não vai ficar feliz Óbvio Então tem que se preparar Realmente para passar Na perícia Quanto ao questionamento Do nosso ouvinte Aliás Me permita Pois não Essa nossa ouvinte Faz uma pergunta Que eu vou repetir Eu vou repetir A pergunta que ela fez Ela pergunta assim Se há possibilidade De uma pessoa Com câncer Obter auxílio doença Ou aposentadoria Por invalidez Uma pessoa De 64 anos Por coincidência Semana passada Eu conversei Com um ouvinte nosso Encontrei um ouvinte nosso Num supermercado E ele me disse o seguinte Ivan Eu estou com Ele tem leucemia Ele faz tratamento Que é um câncer Que é o câncer no sangue Ele falou O perito Me deu A princípio Me deu um afastamento Mas depois Me botou para trabalhar Eu voltei a trabalhar Estou trabalhando Com leucemia Ele falou Tem alguma coisa Que me impeça? Não Não tem nada Que me impeça A não ser Às vezes Ele falou Se eu falo Vou procurar um emprego Vou numa empresa E digo que eu tenho leucemia Pronto Já Já não consigo a vaga É Já não consigo a vaga Tem um certo Mas ele falou Mas eu posso trabalhar Não tem problema Estou trabalhando Estou na luta Estou fazendo tratamento Na medida do possível As pessoas Têm esse estigma moral Quando vão Passar por entrevista Se elas contam Que elas têm a doença Elas estão concorrendo Com uma pessoa Que não tem problema nenhum Pronto É injusto Porque o empregador Vai pensar o que? Putz Eu vou contratar um cara Que tem uma doença Por mais que Essa doença Não o incapacite Para o trabalho Em algum momento Ele pode ter um Ele pode ter um problema Uma debilitação Ou mesmo Ele tem que passar pelo médico É E pronto Já está vetado Já vai para outro Ou mesmo Ele passa por consultas periódicas Ele tem que se ausentar Do trabalho Enfim São situações Realmente Que Que a pessoa Que está doente Que cria uma barreira Cria uma barreira Com certeza O cara no mercado De trabalho Cria uma barreira Então Mas no caso dessa pessoa Então Ela está perguntando isso Tem a possibilidade De uma pessoa com câncer Obter auxílio doença Ou aposentadoria Por invalidez Volto a repetir A doença Em si Ela não dá direito Ao benefício O que vai dar Direito ao benefício É a somatização Da doença Com a constatação Da incapacidade Para o trabalho Então A priori Um câncer Poxa vida Como que a pessoa Vai estar trabalhando Com câncer Não sei Que tipo Que é Mas fazendo Quimioterapia Tomando medicação Tal A medicação Óbvio É uma medicação Muito forte A gente sabe Que baixa resistência Enfim Tem todos aquelas Todos aqueles resultados De quem tem Tem câncer Então a priori A pessoa tem direito Tá A um auxílio doença Sem uma aposentadoria Por invalidez Tem que tentar Agora O laudo do médico Tem que falar Olha A pessoa aí Está cometida de câncer Vamos supor Um câncer de mama Ela está incapaz Para o mercado de trabalho Porque ela vai fazer A cirurgia do quadrante Vai ter que fazer A retirada da mama Até ela se recuperar Não vai ter condições O tratamento é pesado Então tem que ter A somatória da doença Com a incapacidade Para o trabalho Tá Então a priori Essa pessoa Tem direito sim A princípio Num afastamento E se Eventualmente Houver um agravamento Desse câncer Ou Infelizmente Houver mutilação Que Incapacite Total e permanentemente Para o trabalho Aí sim Esse benefício Ser convertido Em aposentadoria Por invalidez Certo? Muito obrigado Doutora Priscila Pelo esclarecimento Prestado aqui Às 10 horas e 53 minutos Deixa eu dar uma dica Importante Para a dona de casa Hoje é sexta-feira É um dia de muita expectativa Não é mesmo? E a dona de casa Sabe que sexta-feira É dia para ela De muito trabalho Por quê? Porque a dona de casa Que se preza Quer deixar a sua casa Limpinha Com aquele cheirinho gostoso De limpeza no ar Para que a família Fique no fim de semana Numa casa totalmente higienizada E com esse cheirinho gostoso De limpeza no ar Não é mesmo? Mas a dona de casa A dona de casa também sabe Que manter a casa limpa Higienizada Todo o tempo Custa dinheiro E se errar a mão E se errar a mão Pode custar muito caro O certo é manter a casa Higienizada Com aquele cheirinho gostoso De limpeza no ar Sem gastar muito dinheiro Não é mesmo? Assim Da mesma forma O empresário Tem que manter a empresa Higienizada Tem que manter a empresa Abastecida De todos os descartáveis Necessários Não é mesmo? E tanto para a dona de casa Quanto o empresário A gente receita A receita é uma só Pérola Materiais de limpeza E descartáveis Pérola Materiais de limpeza E descartáveis Que atua no mercado Há mais de 10 anos Com esse compromisso Com essa confiança Na qualidade Dos seus produtos Pérola Materiais para limpeza E descartáveis Que oferece Um atendimento técnico Especializado Com agendamento Sem custo Para as empresas Para deixar o empresário Despreocupado Quando o assunto for A higienização De sua empresa Quando o assunto for Os descartáveis Que são utilizados Na sua empresa A entrega Da pérola Materiais para limpeza E descartáveis É rápida Com a data combinada No ato Do pedido E o pagamento É facilitado Para as empresas Viu? Portanto Para a dona de casa Para o empresário Pérola Materiais e limpeza E descartáveis É a receita certa Viu? Fica ali na rua Melvin Jones 571 Na Vila Pisa Pertinho da Siletran Sabe a Siletran ali? Então Ali na Melvin Jones 571 Vila Pisa Pertinho da Siletran Pérola Materiais para limpeza E descartáveis Dona de casa Empresário Anote aí Esse telefone O 30331910 30331910 É Pérola Materiais para limpeza E descartáveis A prestação de serviços Mais importante Do rádio A voz do povo Ivan Schutzer A Inês Macan Doutora Priscila Ela diz aqui Que ela tem Que ela quer fazer Três perguntas Para a doutora Priscila A doutora Priscila Responde Três perguntas Três assim É mais caro Não é Ivan? É mais caro Três vai sair Mais caro Para a Inês Macan Vamos lá Bom, mas então é o seguinte Meu CID é 183.9 e M755 É isso? Você pode conferir para mim qual CID que é na internet? 83.9 é isso? Acho que ele não tem um 183 aqui não Acho que ela deve no digitar Deve ter apertado a barrinha lá Acho que é 83.9 e M755 Não sei se ela digitou correto isso aqui não Tá, eu acredito que deve ser problema de coluna Mas enfim, depois a gente Bom, ela está dizendo o seguinte aqui Estou afastada há mais de 15 anos Sendo 7 anos de afastamento E 8 de aposentadoria por invalidez Se por acaso eles me derem alta Eu recorro lá no INSS mesmo E se eu não conseguir nada Ela poderia entrar pela justiça? Estou muito estressada e preocupada Pois sofro demais com muitas dores isso aqui Se for na justiça Eu poderia pegar um advogado da OAB Ou tem que ser particular? Ivan, deixa eu falar Ela não falou a idade dela não, né? Deixa eu ver Ela continua aqui Em caso de eu não conseguir nada Será que poderei trocar a minha aposentadoria de invalidez Por decontribuição? Tenho 13 anos de carteira e mais 15 de INSS 28 anos Tudo se contar com o INSS Tenho 48 anos Estou com medo da reforma E não conseguirei mais caso venha a reforma Sei que é menor o salário Mas se eu não ganhar nada lá É melhor eu trocar, né? Que você me orienta Ela diz Ela pede que Deus a abençoe Amém E a perícia já está agendada para 23 de abril Então ela tem menos de 15 anos Ela manda aqui a testada de laudo Cópia da testada de laudo Os exames médicos Perguntando para quanto tempo Pode? Pode Deixa eu dar uma aumentada aqui O que você quer ver? Doutora Priscila está lendo aqui o atestado Você quer ver outro? Deixa eu sair dessa aqui Deixa eu ampliar Mas aqui está tombado E agora não tem como virar O que você quer ver agora aqui? É... Tem um atestado médico Ela está laudada Esse é o atestado médico do INSS Você quer ver esse aqui? Tá Não, beleza Bom, quanto aos seus questionamentos É... É muito interessante as suas perguntas Eu acho que vai ser de grande valia Não só para você Como para outras pessoas É... Tem muita gente na mesma situação que você, né? Então se correr o bicho pega Se ficar o bicho come, né? Veja bem A troca de aposentadoria é possível Caso você não consiga É... Ver o seu benefício restabelecido Você pode passar aí para uma aposentadoria Por tempo de contribuição Só que veja A aposentadoria por tempo de contribuição Você vai estar sujeito aos efeitos Do fator previdenciário e tal Se você ganhar mais que um salário mínimo Provavelmente na conversão da aposentadoria Aí você vai ter uma defasagem no salário Mas como você falou É melhor ganhar menos, mas ganhar, tá? Então é possível sim Essa troca de aposentadoria Caso você não consiga É... Se você tem o seu benefício cortado Você pode sim buscar a justiça É... Porém, para você contratar advogado Para... É... Para manusear esse processo Aí na área previdenciária Veja bem A OAB não tem mais convênio A única coisa é que a OAB tem É um convênio com a defensoria pública, tá? Hoje são defensores públicos Que atuam gratuitamente aqui na... Na cidade de Limeira E a OAB tem um convênio Então, quando o serviço do defensor está muito exaustivo Eles contratam Eles chamam aí Os advogados, né? Que estão conveniados Para assumir o processo Então, na defensoria pública Você conseguiria advogado gratuito Se a defensoria pública Ela cobrisse a área previdenciária No caso, ela não cobre Tá? Então, o cliente que for lá Na defensoria pública Para ter advogado trabalhista Ou previdenciário A defensoria não fornece Nessas duas áreas, tá? É... Se você ainda assim Quiser advogado Para... Para fazer o seu processo É... Tem um... Um convênio Na Justiça Federal Chamado AJG Que lá eles nomeiam advogado É... Para você fazer Aí a... O seu processo Eventualmente Se você precisar Tá? Mas aí você tem que ir lá Direto na Justiça Federal E lá eles vão te... É... Te orientar nesse sentido Eu... Para falar a verdade Eu não sei muito como funciona É... Esse tipo de convênio lá Tá? Não sei se eles já... Eles já chamam o advogado Que está conveniado na AJG Para fazer desde o começo Ou só em fase de recurso Tá? Eu sou conveniada inclusive lá Mas eu só sou nomeada Para... Para recursos Então eu não sei se já no... No início Porque o juizado Ele prevê A pessoa ir lá E não precisar Da presença do advogado Então... É... Seria interessante você ir lá E se informar melhor Tá? É... Mas era interessante Inclusive no seu caso Você ter um acompanhamento De advogado Que o seu caso Assim é um pouco complicado Você tem problemas Aí sérios de saúde Então era interessante Que o advogado Te acompanhasse Tá? Eu sou contra É... A pessoa ir lá sozinha Sou contra sim Lógico Eu estou defendendo O meu lado advogado Também Mas é injusto Porque de repente A pessoa que está lá Atendendo no juizado Não coloca Todas as suas questões E aí você É... Faz o processo Sozinha E de repente Não tem o resultado Que você gostaria E daí o advogado Ele só é nomeado Para a fase do recurso Então ele não tem Muito argumento Na fase recursal Para fazer É... Para provar realmente O seu estado de saúde Tá bom? Mas é possível A troca de aposentadoria sim Só que você vai ter Uma defasagem do salário É possível você ter Um advogado gratuito Mas pela AJG Tá? Que é lá na Justiça Federal E se caso você tiver O seu benefício cortado Você pode entrar na Justiça Tá bom? Aí você tem que ver O que é mais conveniente Para você Muito bem 11 horas e 2 minutos agora Você... Você quer sair do aluguel Não quer? Você quer construir A sua casa própria Não é isso? Não é esse o seu sonho? Pois é Mas esse é o sonho de todos Não é? Todos querem sair do aluguel Todos querem construir A sua casa própria Então Para quem quer construir A sua casa própria Para quem quer sair Do seu aluguel Tem o Jardim dos Jequitibás Eu com lotes De 200 metros quadrados Prontos para construir A 5 minutos do centro Com uma pequena entrada Com parcelas Em financiamento próprio Com a própria incorporadora Em até 180 meses E o melhor Sem necessidade De comprovação De renda Jardim dos Jequitibás Quem quiser mais informações Viu? Fale com a Dinâmica Negócios Imobiliários Na rua Santa Josefa 346 Santa Josefa 346 Ali na Vila São João Ou então ligue para o 3495 1555 1555 Dinâmica Negócios Imobiliários Jardim dos Jequitibás 3495 1555 A prestação de serviços Mais importante do rádio A voz do povo Ivan Schutzer 11 horas e 13 minutos 11 horas e 13 minutos Tem uma pessoa na linha No 21 13 50 20 Para fazer uma pergunta Para a doutora Priscila Bom dia Alô Hein? Essa pessoa É a pessoa da cama? Ah, mas a pessoa da cama Eu já anotei aqui Alô, bom dia Bom dia Bom dia, quem fala? Alice Alice, como vai você, Alice? Tudo bem, e você, Ivan? Graças a Deus também Na Santa Paz, Alice O que é que você manda, filha? Ah, eu estou ligando aí Que eu tenho a cama de solteiro Aqui para doar, Ivan Eu gostaria que quem Fizesse doar ela A ligar para mim E eu vim buscar, né? Para vir buscar Porque eu não posso levar, né? Tá certo Você tem uma cama de solteiro Para doar É, mas só a cama O colchão eu não tenho, tá? Mas já está bom O colchão A pessoa corre atrás, não é isso? É Alice, seu telefone Qual é para contato? Telefone? É 3445 12 Sim E 10 3445 12 10 É Está dado o recado, Alice Tá bom, obrigado, Ivan Obrigado você, Ben Um bom dia, viu? Bom dia 3445 12 10 É o telefone da Alice Quem quiser Quem quiser E buscar A cama que ela tem para doar Ela tem uma cama para doar Ela não está vendendo, viu? Ela está doando A cama de solteiro Se alguém quiser É só ir buscar Ligue lá no 3445 12 10 Agora 21 13 50 20 Uma pergunta para a doutora Priscila Alô, bom dia Bom dia, Ivan Bom dia, quem fala? É a Margarida do Abílio Pedro Tudo bom, Ivan? Eu estou muito bem E você, como vai? Bom, bem Só para te falar uma coisinha assim A gente fica na linha O menino toda hora vem avisar a gente É muito gratificante Você não fica abandonada aqui A sua equipe está completa de coisas boas Aqui só tem gente do bem Graças a Deus Você não fica aqui abandonada Ele vem Você acorda mais um pouquinho Já vai atender Isso é muito bom É bom até para a gente É bom para vocês Parabéns Obrigado, viu, filha? Oi, Ivan Eu queria dar uma palavrinha Para a doutora Priscila Fique à vontade Ela está te ouvindo Tá, eu te agradeço Doutora Priscila, bom dia Bom dia, Margarida Tudo bem? Tudo bem Doutora, eu estou com uma amiga Ela mandou eu ligar para a senhora Que ela não tem condições de ligar Certo Ela está fazendo imodiális Ela está com dois rins parados Certo E a doutora que está fazendo tratamento Deu um papel para ela ir na previdência Para ela receber um benefício Ela fez tudo certinho Mandou Só que faz 15 dias Ainda não veio Está no tempo Ela está preocupada Porque a vizinha fez Já veio E ela está preocupada Margarida, fala para mim Ela já recebia benefício ou não? Não, não Ela trabalhava de doméstica Ela não tem assim o tempo trabalhado Para receber uma aposentadoria Um afastamento normal Ah, ela foi pedir LOAS Será que é isso? Eu acredito que sim Tá Então o tempo é normal, tá? Se fosse um outro benefício Eu ainda te falar Olha, auxílio-doença Geralmente o resultado da perícia Sai no dia Depois das nove da noite É só consultar o site, tá? Sim Mas o LOAS Ele demora um pouco Se você Como eu estou vendo Que você está empenhada Em ajudá-la Sim Pega uma procuração dela E vai até o NSS A procuração você pode imprimir Pelo site mesmo, tá? Sim E você vai até no NSS Para saber se você tem notícias Desse benefício, tá? Que provavelmente é uma LOAS Tá? Como eu sempre falo aqui no programa O LOAS ele é para idoso E para pessoas com deficiência No caso a doença grave Que é o caso dela Ela é equiparada à deficiência Provavelmente foi o LOAS Que foi pedido Só que Ele demora um pouquinho Para sair a resposta Então se não chegou a carta Vai até a agência Ah, e por falar em agência Margarida Ontem eu estava Fazendo alguns requerimentos No NSS à tarde E a agência do NSS Vai mudar o atendimento, tá? Então Eu até me comprometi De falar aqui no rádio hoje Sobre a mudança do atendimento Na NSS Então Atualmente a agência funciona Das oito às seis Só que com atendimento Praticamente o dia todo E A dificuldade de se ter Agendamento Para Para os segurados Porque o segurado liga Às vezes tem agendamento Para daqui Seis ou sete meses Então A agência Por ordem da Da presidência Do NSS Ela vai alterar O horário de atendimento Então O horário de atendimento Ao público Será até às treze Só com distribuição De senhas Tá? Então A pessoa que for à tarde Lá Os servidores Só vão poder Atender agendamento Então Por outro lado A melhoria Na questão do agendamento Vai ter bastante vagas Agora Para agendamento Mas vai haver Essa alteração No horário de atendimento Então se você for fazer isso Vá no período da manhã Tá bom? Das oito às uma Para agendar Para pegar a senha Isso É interessante Você chegar lá Até umas onze Porque de repente As senhas acabam Então É interessante Você chegar lá Até umas onze Tá bom? Tá Doutora Ela está vendo No site Para ver se vem Alguma coisa Também não está tendo Então o certo É ir lá na agência É O correto É ir na agência Mesmo Porque Para saber Você sabe me dizer Se ela já passou Pela perícia Na agência Se ela já passou Pela assistente social Então Sim Foi a assistente social Que deu essa carta Para ela Para procurar a providência Certo Sim Mas ela vai passar Pela assistente social Do INSS também Por isso que eu estou perguntando Ah tá Isso daí eu já não sei É então É interessante você ir na agência Para ver se já marcou Porque às vezes marcou E vocês não estão nem sabendo Quer dizer que mesmo Que ela tenha recebido A carta da assistente social Ela levou Ela levou Mas já tem que fazer Essa perícia Lá na providência Olha Como ela levou A carta da assistente social Pode ser Não é uma regra Que o INSS dispense Ela Da assistente social Tá Da agência Mas não é uma regra Tá Em tese Ela tem que passar Pela assistente social E pela perícia médica Tá Suponhamos que ela passou Então é só ela guardar A cartinha no caso Isso Sim Tá Agora se ela não fez A perícia no INSS Ela tem que ir lá Para fazer Sim Sim Mesmo que a carta Da doutora Da assistente social Ela tem que ir lá Para fazer Sim Tá bom doutora Tá bom Eu te agradeço Toda a atenção Que a senhora me dá E toda a sua sorteira Te ouvindo Eu te adoro ouvir Ai, obrigada Eu agradeço Um beijão Viu, Margarida Tchau, tchau 11 horas e 10 minutos Olha, se você ainda não conhece Você precisa conhecer A Vini Calçados Viu? Porque a Vini Calçados É uma loja completa A Vini Calçados Ela calça toda a família A Vini Calçados Tem produtos de qualidade E a Vini Calçados Trabalha com as melhores Marcas do mercado E além de tudo isso A Vini Calçados Ainda tem preço justo De verdade Ela te oferece Preço justo De verdade Viu? Por isso que você deve ir A Vini Calçados Para aproveitar Todas as promoções Que a Vini Calçados Tem para você Toda semana tem Uma promoção diferente Toda semana tem Um produto em oferta Para você aproveitar Fazer um bom negócio Calçando toda a sua família Com produtos de qualidade Viu? Porque a Vini Calçados Trabalha com As melhores marcas Do mercado E a Vini Calçados Tem preço justo De verdade Passe por lá Você que passa Todos os dias Pela rotatória Do Graminha É na Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 837 Na rotatória Do Graminha Você passa todo dia Por aí Dê uma paradinha Faça uma visita A Vini Calçados Vai lá dar uma conferida Nas promoções da semana Nas ofertas Que a Vini Calçados Tem para você Vini Calçados A loja completa Que calça toda a família Com produtos de qualidade Com as melhores marcas Do mercado E com preço justo De verdade Participe da Voz do Povo 2113 5020 2113 5020 Alô, bom dia Bom dia Quem fala? É a Maria Ô Maria Como vai você? Tudo bem Tudo bem O que você conta? Eu queria perguntar aí Para a doutora Priscila Eu tenho um filho meu Que trabalha Numa estrutura metálica E ele E ele Estava com uma catarata No olho E foi fazer Tirar essa catarata Do olho Aí teve descolamento De retina Do olho E agora Está no sofrimento Já faz quase um ano E ele continua Trabalhando lá Como que pode Uma pessoa Com o olho Desse jeito Trabalhar Com soda E ele já Foi atrás De afastar Afastou Só uns 15 dias Porque ele operou Já fez Duas cirurgias Do olho E continua Trabalhando lá Nessa Nessa estrutura Metálica Eu acho Que Não sei Se eu Não entendo Muito bem Mas quem tem O olho desse jeito Não pode mexer Com soda Tá bom Doutora Priscila Vai responder Para você Tá bom? Tá bom Bom dia Maria Bom dia Para você Também Muito obrigado Esse menino Que atende A gente Viu Toda hora Ele está dando Um sinalzinho Que a gente Não está sozinho Legal Bacana Obrigado Em nome do Tiago Carvalho Muito obrigado Doutora Priscila Essa é uma questão Mais trabalhista Do que previdenciária Que a dona Maria Apresentou Vamos tentar Responder O que dá Para a gente Responder Aliás Eu também Hoje Já que é o dia De elogiar O Tiago Hoje Eu também Vou elogiar O Tiago É um menino De ouro Muito educado Muito inteligente Muito Nossa Top demais Chega doutora Chega Top demais É muito É muito É muito Ó Ivan está com ciúme Viu Tiago Viu Viu Magrinho que ele é Já engordou Só nesses dois telefonemas E mais esse elogio Ele já engordou Os 20 quilos Mais ou menos Mas é É uma graça O mundo Precisa de pessoas Mais educadas E pacienciosas Como o Tiago É Bom Dona Maria Vamos lá Seu menino Então tem Sofreu a cirurgia De catarata Teve deslocamento De retina Muito perigoso Isso inclusive E continua trabalhando Em ambiente insalubre Aos olhos do INSS Veja bem É necessário Que um médico Laude Que ele está incapaz Para o trabalho Eu não conheço O caso dele Também não sou médica Para precisar isso Tá Então era interessante Que ele passasse Pelo médico Que ele faz tratamento E ver Realmente Se ele está incapaz Para o trabalho Se ele estiver incapaz Para o trabalho Ele vai Se ausentar Da empresa Por 15 dias E depois Dos 15 dias Ele vai tentar O afastamento Pelo INSS Aos olhos Da situação Trabalhista É necessário Ver se essa cirurgia Foi em decorrência Do ambiente De trabalho dele Se é passível Até de uma indenização Então ele precisaria Procurar um advogado Na esfera trabalhista Tá Mas quem vai Falar se o ambiente É insalubre Ou não Para ele trabalhar Se ele pode Ou não trabalhar É o médico dele Passada a informação Do médico Ele vai correr Atrás dos direitos dele Seja na área Trabalhista Seja na área Previdenciária Tá bom Muito bem Olha Agnaldo Eletrônica Conserta a sua TV Seu aparelho de som Sua máquina de café Aquele micro-ondas Que você tem em casa Não é O monitor do seu computador Aquele receiver Virando você Escuta aquelas músicas gostosas Não é Pois é Agnaldo Eletrônica Faz tudo isso E aí aquele gaiato Aquele gaiato Que tá sempre aqui do meu lado Diz assim Ah Iva Mas isso aí Qualquer um faz E eu digo a verdade Qualquer um faz Acontece Que a Agnaldo Eletrônica Não é qualquer um Agnaldo Eletrônica Não faz como qualquer um Agnaldo Eletrônica Faz diferente Sabe por quê? Porque na Agnaldo Eletrônica O seu eletrodoméstico O seu aparelho eletrônico Ele só vai ser avaliado Só quem vai pôr a mão nele É um técnico treinado Nas fábricas Começa daí E em segundo lugar Ali na porta Da Agnaldo Eletrônica Na rua Tiradentes 1075 Esse negócio de paralelo Xing Ling Não passa nem na porta É porque na Agnaldo Eletrônica Além do seu aparelho Eletrodoméstico O seu eletroeletrônico Além de ser avaliado Por um técnico treinado Nas fábricas Só vai receber peças originais É Técnico treinado nas fábricas Peças originais Agnaldo Eletrônica Pagamento facilitado Retirada e entrega grátis Orçamento sem compromisso Pode passar por lá E pedir um orçamento Ou ligar Viu? Rua Tiradentes 1075 Telefone 3441 4311 Tiradentes 1075 3441 4311 WhatsApp Para mandar lá um WhatsApp Para Luciano Ou para o Alexandre Na Agnaldo Eletrônica É o 99717 1271 99717 1271 Agnaldo Eletrônica Ó Agnaldo Eletrônica Tem mais de 36 anos De experiência E você sabe Quem tem mais de 36 anos De experiência É porque tem Muita competência Aqui o povo fala mesmo A voz do povo Educadora Ivan Schutzer É... Vendramin Tá mandando um abraço Pra doutora Priscila Cumprimentando... Abraço Vendramin Eu não consegui te responder No celular Porque acabou minha bateria Mas eu vi que você Mandou bom dia aí pra mim Obrigada Tá cumprimentando o Fedato Dizendo que o Fedato É um grande repórter Nós todos também achamos Da mesma forma Doutora Priscila Gostaria de fazer uma pergunta Minha mãe tem 67 anos de idade A mãe dela Claro E 13 de contribuição Ela pode se aposentar Ou precisa completar Os 15 de contribuição Obrigado Eu sou a Selma Selma Graciano Que tá perguntando Graciano Bom, vamos lá Selma Bom dia Sua mama aí tem 67 anos de idade E 13 de contribuição Veja Pra ela se aposentar Realmente ela precisaria Dos 15 anos Tá Então Você não pode fugir Aí dos 15 anos Então tem que contribuir Mais dois pra ela Agora Se Se Tá Veja bem Se a mãe comprovar A miserabilidade E pelo fato Dela ter mais de 65 anos Ela pode pedir um LOAS Tá LOAS pra idoso Tá Comprovando a miserabilidade E a idade E o critério da miserabilidade É aquele que eu sempre falo aqui A renda per capita Tem que ser inferior A um quarto do salário mínimo Mas aí você vai falar assim Pra mim Se ela não tem renda nenhuma Meu pai não recebe nada Dá pra ela pedir Tá Mas aí não é aposentadoria É LOAS É um benefício assistencial Aliás eu falo Não é LOAS É A LOAS Né Então Ela pode pedir Esse benefício assistencial E ele Ele diverge um pouco De uma aposentadoria convencional Ele não tem A pessoa não recebe 13º Ele é limitado A um salário mínimo Mas assim Pra quem tá sem renda É É uma grande Ajuda Né Então A aposentadoria por idade Ela tem que contribuir Mais dois anos Se ela comprovar Que ela é miserável Ou seja Que ela está Sem renda nenhuma Tá E no grupo familiar dela A renda per capita For inferior a um quarto Do salário mínimo Ela consegue o LOAS Aí pra idoso Tá bom Muito bem 11 horas e 20 minutos 21 13 50 20 Alô Bom dia Bom dia Bom dia Quem fala É Roseli Roseli quer falar Com a doutora Priscila Né Roseli Isso Ela tá te ouvindo Viu Pode falar Oi Doutora Priscila Oi Bom dia Bom dia Doutora Priscila É o seguinte O meu marido Ele aposentou Priscila Ele tá com 80 anos agora 80 vai fazer 82 Certo E depois de aposentabilidade Ele continua trabalhando De taxista Aí assim Tem uma regra De taxista Que tem que pagar O carneiro individual Agora ele parou de vez Ele pode receber Esse carneiro que pagou Pode receber de volta Alguma coisa assim Infelizmente não É Dona Roseli A Tinha uma tese Né Que a gente falava muito Da desaposentação Que a gente tentava Transformar ele Num benefício melhor Aproveitando essa contribuição Que ele teve Depois da aposentadoria Tá Não é mais possível A desaposentação Desculpa 95 Possível Pecúlio Tá A pessoa também recebeu Um pouco de voto Que tinha contribuído Mas essa lei Ela foi até 95 Tá Então Também não é possível Infelizmente No caso do seu esposo Não há o que se fazer Tá Por essa contribuição Que ele teve Pós A aposentadoria Se Deus quiser Essa regra Um dia vai mudar Porque eu acho Ela tamanha Injustiça A pessoa pagar E não ter Contraprestação Nenhuma Tá bom? E mais uma pergunta Bem Eu tenho 15 anos de contribuição E tem 54 anos É só com 60 Bem Que pode aposentar É só com 60 Tá Então Tá E fala Que ele vai explodir Então Ah Ele já tá explodindo Tá fazendo Coraçãozinho Aqui pra mim Você não aguenta Tá Tá bom Querida Obrigada Eu Tchau Tchau 11 e 21 11 horas e 21 minutos Olha Se você ainda usa Telefone Pra chamar Moto Táxi Então Me desculpe Mas você Tá vivendo ainda Na idade Da pedra Lascada Porque agora Pra chamar Moto Táxi Você usa O aplicativo O aplicativo MubiTaxi MubiTaxi É muito mais rápido MubiTaxi É muito mais eficiente MubiTaxi É muito mais seguro É só você Ir até a Play Store Do seu celular A lojinha Do seu celular E baixar MubiTaxi O seu aplicativo Pra mototaxi www.mubiTaxi.com.br Dá uma busca Ali na Na sua Play Store Na sua lojinha Do seu celular E você vai encontrar www.mubiTaxi.com.br Baixe No seu celular E precisou De mototaxi Não precisa ficar procurando Telefone Do mototaxi Mais próximo Não O MubiTaxi Tá pertinho de você Viu É ali no seu celular MubiTaxi Olha Os motociclistas São cadastrados Passam por vistoria Tanto as motos Quanto a documentação Quanto as motos Tem central de monitoramento As motos São rastreadas É por isso que eu digo MubiTaxi É mais rápido MubiTaxi É muito mais eficiente E acima de tudo Mais importante MubiTaxi É muito mais seguro Ivan Arroba Educadora M .com.br Deixa eu ver Quem é que tá aqui Tem uma pergunta aqui Por áudio do WhatsApp Posso mandar pro ar Uma pergunta pra doutora Priscila No áudio aqui do WhatsApp Bom dia Ivan Bom dia doutora Priscila Doutora Priscila Eu gostaria de saber A minha mãe Ela trabalha como empregada doméstica Ela vai estar entrada na aposentadoria dela Em julho Só que a patroa dela já dispensou ela agora Ela pode ser dispensada Sendo que ela vai estar entrada na aposentadoria dela em julho Ela pode ser dispensada Aqui é a Patrícia do Jardim das Palmeiras Tá, obrigada, tchau No fundo, no fundo Esta pergunta que a Patrícia do Jardim das Palmeiras Fez para a doutora Priscila É mais uma pergunta de caráter trabalhista Do que previdenciário, não é mesmo doutora? Então, veja bem, Patrícia Alguns sindicatos, eles dão estabilidade de um ano Antes da pessoa completar o período de aposentadoria aí Para quem está em... Eu já vi acordo de trabalho Contrato coletivo de trabalho com mais de um ano É, mais de um ano, até dois Então, vamos supor, ela vai completar o direito dela No caso de empregada doméstica, eu não sei Isso, até julho Então, tem, que nem o Ivan falou Tem sindicatos que eles Através de acordo coletivo, decide, o que quer que seja Convencionaram que a pessoa não pode ser dispensada Um ano ou dois anos antes Um ano ou dois anos antes de ser aposentada É uma espécie de uma estabilidade É, estabilidade que é chamada Eu não tenho conhecimento, tá, da Seara Da convenção do Sindicato das Domésticas Eu acho que é interessante você procurar o sindicato E ver se existe essa estabilidade aí para a sua mãe Tá? Para ver se a dispensa da sua mãe foi injusta ou não Se houvesse essa, se houver essa estabilidade lá pelo sindicato É conveniente que você procure um advogado trabalhista Para pedir aí o que ela tem de direito, tá bom? É, o sindicato das empregadas domésticas Até onde eu sabia Já faz tempo que eu não acompanho isso Não sei como é que está a situação hoje Mas até onde eu sabia A Carnelita, que é da presente do sindicato de americano Das empregadas domésticas de americano e região Ela atendia aqui no sindicato dos metalúrgicos Sim, sim Eu conheço a Carnelita Ela vinha uma vez por semana para cá Vinha ou vem, não sei Precisava se informar lá no sindicato dos metalúrgicos, né? Isso Mas até onde eu sei Ela vinha uma vez por semana para cá E atendia lá no sindicato dos metalúrgicos Então, essa nossa amiga ouvinte aqui Dê uma ligadinha no sindicato dos metalúrgicos Pergunte da Carmelita A presidente do sindicato das empregadas domésticas Quando é que ela vai aí? Aí eles vão dizer Ah, ela atende aqui dia tal, hora tal, né? Aí você vai procurar lá essa informação sobre o caso da empregada doméstica Que a gente não sabe se tem a estabilidade Se tem ou não a estabilidade E por quanto tempo é, né? Muito bem Ah, sim, tem uma amiga ouvinte aqui que está Tem alguém na linha? Tem? 21-13-50-20 Alô, bom dia Bom dia Terezinha Regina Terezinha Ah, Terezinha Terezinha Tudo bom Então, tá bom Você quer fazer uma pergunta para a doutora Priscila, né Terezinha? Eu quero fazer uma pergunta Sim, pode ficar à vontade, viu? Obrigada Doutora Priscila, bom dia Bom dia, Terezinha querida Tudo bem? Tudo bom, doutora Tudo joia É, eu quero perguntar sobre a minha irmã Minha irmã, ela me parece que ela fez 58 anos agora, né? Em janeiro E ela recebe a pensão que ela é viúva, né? Uhum Aí eu queria perguntar se qual a idade mínima agora para aposentar e se ela tem possibilidade de aposentar A senhora sabe me dizer se ela contribui? Não, ela não contribui Mas a senhora sabe se ela já trabalhou registrada? Olha, ela já trabalhou assim de empregada doméstica, já Olha, para ela se aposentar, ela precisa de 15 anos de contribuição e 60 de idade Aí o benefício dela pode ser acumulado com a pensão, por enquanto, tá? Não sei se as regras, se houver reforma previdenciária, essas regras vão mudar, tá? Mas por enquanto é 60 anos e 15 de contribuição e ela pode acumular com a pensão que ela recebe como viúva, tá? Ah, tá Mas precisa ver se ela tem contribuição Ah, mas eu acho que ela não tem, né? Porque ela vive só mesmo com a pensão do... É, mas não custa, dona Terezinha A senhora vê se na carteira dela, vou pedir para que ela veja, né? Se esses períodos que ela trabalhou como empregada doméstica ou trabalhou em empresa Que se somados, eles derem 15 anos, ela tem direito à aposentadoria por idade Ah, então tá bom Tá bom? Tá bom, doutora, obrigada Imagina, tchau, tchau Bom final de semana para a senhora Obrigada, senhora também, tchau 11 horas e 29 minutos, 11h29 Tem uma mensagem de áudio aqui, de um ouvinte aqui pelo WhatsApp da educadora Posso mandar para o ar a mensagem de áudio? Bom dia, Ivan Bom dia, Caio E bom dia a todos da educadora e todos os ouvintes Eu sou a Zezé, enfermeira do Nossa Senhora das Dores Eu só queria dar um respaldo Eu estou com uma paciente que está internada, estava na UTI Continuo em coma, ela tem três tumores na cabeça, certo? O médico deu alta da Santa Casa Ela pagava o plano Frei Galvão enquanto estava bem, há muitos anos Só que a Santa Casa, para trazer ela embora, pediu 180 da ambulância Ela só tem um filho, esse filho está desempregado Não tem dinheiro para pagar essa ambulância para trazê-la Eu, Zezé, liguei, como eu ajudo todo mundo, eu tentei ajudar ela com a central de ambulância E com a Secretaria da Saúde Mas sem respaldo, a Secretaria não traz, não vai buscar porque ela é conveniada Frei Galvão Então é aquela burocracia Em que Nimeira a gente está vivendo? Vocês podem me falar, Caio ou Ivan? Porque a gente está sem prefeito em Nimeira, sem secretário da saúde Até quando Nimeira vai ficar desse jeito, gente? A gente não aguenta mais, a população da periferia está abandonada Eu pensei que fosse uma pergunta aqui para a doutora Priscila Pensei que fosse uma pergunta para a doutora Priscila, não é Eu devia ter prestado um pouquinho mais de atenção, né? Desculpa aí para os nossos ouvintes Porque nesse momento aqui a gente está dando prioridade para as pessoas Que querem fazer uma pergunta para a doutora Priscila, certo? Rosival, o Rosival diz assim, doutora Priscila Eu já estou com 40 anos E já estou ferrado Bom, se você está ferrado, eu também estou, já estou com 41 Rapaz, você tem linha para queimar ainda Mas tem uma menina de 3 meses e um menino de 14 anos Qual o melhor plano previdenciário para os dois para começar? Meu Deus, esse é mais antecipado do que eu Rapaz, esse tal de treme está botando medo no povo, hein? Tá, meu amigo, eu não sei te falar qual o melhor plano Eu acho que assim, vejo que você, só pelo teor da sua pergunta Vejo que você é uma pessoa muito preocupada com o futuro dos filhos Com o futuro financeiro dos filhos É interessante começar a contribuir Para esse seu menino de 14 anos Você pode começar a contribuir para ele de forma facultativa Se você tem realmente essa preocupação Você tem um aí de 3 meses Eu vou falar por mim, tá? Não estou fazendo propaganda de banco, não Porque eu sou contra esse negócio de você acabar com a previdência do governo E só ficar com a previdência particular Que é isso realmente que eles querem Mas eu tenho as duas Eu fiz um plano aí já faz um tempinho Eu tenho as duas Até porque é uma forma de você guardar dinheiro Eu tenho a privada e a pública Então é interessante você procurar alguns planos aí de previdência privada Com taxa zero de carregamento Porque algumas tem uma taxa de carregamento muito alta Então você tem um período que você pode sacar E desse percentual que você pode sacar Um valor grande é descontado Então é interessante se você for fazer uma previdência privada Que a taxa de carregamento seja zero E para o menino de 14 anos Você já pode começar a fazer de forma facultativa Mas aí é o que eu falo Você tem que ver o que é conveniente para você O quanto vai mexer no teu bolso E isso também Para a questão de investimento De repente você pode vislumbrar uma possibilidade de aposentadoria para ele De outra forma Com outros investimentos Hoje realmente Vias aí reforma previdenciária Para esse seu menino Se aprovada essa reforma previdenciária Ele vai ter que ter muitos anos de contribuição Então é importante realmente você pensar dessa forma Antes todo mundo tivesse essa consciência E esse planejamento previdenciário Eu sei de muitos pais Que quando a criança nasce No dia do nascimento Vai lá, abre uma caderneta de poupança E começa a depositar um dinheiro Para bancar a faculdade Os estudos Desta criança Já vi muitas situações Agora Você vê como esse negócio da reforma da previdência Está mexendo com as pessoas O cara já está preocupado em deixar uma previdência para o filho Sim Mas é uma consciência, Ivan Que é importante Porque se a pessoa tem condição E eu acho que é muito glorioso até Porque tem muita gente também que além de não conseguir emprego Que deram uma contribuição previdenciária de forma facultativa Então se esse nosso ouvinte tem a condição Vai atrás sim Muito bem O Sandro faz uma pergunta aqui para a doutora Priscila Ele diz assim Minha mãe é pensionista do meu pai Por tempo de serviço Mas ela paga INSS Quando ela fizer 60 anos Ela terá direito de aposentadoria por idade Ele não completa aqui Mas certamente ele está querendo saber O Sandro Marques está fazendo essa pergunta Se ela pode acumular Tanto a pensão do pai Quanto a aposentadoria dela Certamente é essa a pergunta que ele está fazendo Sim, pode acumular sim Inclusive se, vamos supor Se ela tivesse 30 anos, por exemplo De contribuição independente da idade Ela poderia acumular com uma aposentadoria por invalidez A pensão por morte Invalidez não, perdão Aposentadoria por tempo de contribuição Juntamente com a pensão por morte Só que Contudo, entretanto, na outra linha Se a reforma for aprovada Eles estão vendo uma possibilidade de não acumular Ou se acumular Que esse acúmulo de benefícios Não ultrapasse 2 ou 3 salários mínimos Então hoje Sua pergunta para hoje Sandro, pode acumular Pode acumular? Sim Se houver reforma A gente vai ter que ver Até quanto vai poder acumular Mas hoje pode acumular? Sim Muito bem 11h36, 21h13, 50h20 Alô, bom dia Alô? Alô, bom dia Alô Quem tá falando? Quem tá falando? Eu não entendi Eu não entendi seu nome José Leitão João Antônio, é isso? José Leitão José Leitão Ai, eu sou José Leitão Eu sei quem que é José Leitão Ô, José Leitão Eu não entendi que me aguentar Ah, rapaz do céu Você quer fazer a pergunta para a doutora Priscila? Pergunta para ela que ela está com ouvido melhor que eu Bom dia Bom dia Como que tá o senhor? Tudo bem? Tudo bem Tudo joia Eu vou traduzir o que o senhor José Leitão está falando, tá? É o seguinte O senhor José Leitão Parabéns, que ouvido que a senhora tem Eu não entendi nada Eu entendi patavina Do que o senhor José Leitão falou Por enquanto o ouvido tá bom A vista não tá boa Mas o ouvido tá Meu Deus Seu José Leitão Eu, para os ouvintes terem conhecimento do caso do senhor Ele é um aposentado Ele fez empréstimos de baixo valor E hoje ele tá com uma dívida tremenda O tal do consignado? O tal do consignado, né, senhor José Leitão? Meu Deus do céu É, consignado Isso E ele não tá conseguindo saudar as dívidas Porque o desconto é muito grande Ivan, eu vi o parcelamento dele Ele tem 72 parcelas Tipo, ele Ele emprestou 2 mil Ele tá sendo obrigado a pagar 7 mil em 72 parcelas É um absurdo, né, senhor José Leitão? Pelo que o senhor falou pra mim Eu encontrei com ele esses dias e ele relatou Como é que é o negócio? Ele emprestou o quê? 2 mil ele vai ter que pagar 7 em 72 parcelas Então é absurdo Então o que eu orientei ele? A pegar E o povo tá preocupado de ser roubado na rua por assaltante? Pois é, pois é Isso não é nada Então o que eu orientei ele? Que ele pegasse o contrato desse empréstimo Pra gente discutir os juros, né, senhor José Leitão? Sim Isso E o senhor tá tendo dificuldade em conseguir esse contrato? É isso? É, eu fui no caixa 3 dias que veio aí E o rapaz O rapaz sabe atender com qualquer causa Aquilo que a cartão que a senhora mandou E se eu fizer não vale nada Porque eu quis fazer o empréstimo Agora eu não tenho como eu sair fora desse empréstimo Mas tem limite que Eu quis fazer Eu sou obrigado a pagar esse valor Até terminar Olha, você vê, Ivan E o senhor José Leitão O senhor pode falar pros ouvintes Quanto que o senhor ganha de aposentadoria? É Chegando É salário 954, hein? Tá E quanto que tá descontando do salário do senhor? Tá descontando mais de 3 anos Então, veja bem Ele já ganha tão pouco E ainda tem um desconto de 300 e poucos reais Ele não sobra quase nada pra ele sobreviver Seu José Leitão, eu acho que é interessante então O senhor O senhor O senhor não tá conseguindo O A cópia do contrato O senhor vai ter realmente que entrar com a ação Sem esse contrato E ver o que o juiz decide Porque Pra toda contratação de empréstimo A parte que tá contratando Ela tem que anuir Ou seja, ela tem que confirmar tudo aquilo O senhor foi induzido a fazer o empréstimo E de forma Como eu posso dizer Leviana Né? Porque É um absurdo o que estão comprando do senhor Mas eu peço que depois então A gente fora do ar A gente converse mais um pouquinho Pra ver o que dá pra fazer nesse caso Tá bom? Não, mas eu juro Se eu falar Se o contrato O contrato tá com eles lá na caixa Só que o contrato Só pra mim pegar esse contrato Eu tenho que pagar de 30 a 40 reais Olha que absurdo, Ivan Não, isso é O senhor não tem que pagar absolutamente nada Pro senhor pegar esse contrato O senhor vai falar o seguinte Que é disso Salta a mão armada na rua nem nada Não Perto disso aí Não, você vê que brincadeira Seu José Leitão, quantos anos o senhor tem? Eu falei 70 mil Não, você vê que absurdo Que o idoso nesse país tá Bom, o senhor vai lá E o senhor vai falar Que o senhor não é obrigado a pagar nada Tá? Pra pegar esse contrato Fala que o senhor sabe dos seus direitos E que uma vez que o senhor Contratou com o banco empréstimo O senhor tem direito A cópia do contrato do senhor Tá bom? E depois qualquer coisa o senhor O senhor liga O seu contrato O seu contrato tá comigo na parte Mas ele não deu Não deu papel nenhum pra mim Segunda via nada Não tem nada comigo Por que que agora a caixa Pra dar o contrato Isso é cobrado 30, 40 reais Então O senhor vai lá E vai pedir a segunda via desse contrato Ou a primeira via E o senhor fala que não foi entregue nada Fala assim, ó Se foi entregue pra mim alguma coisa O senhor me mostra que eu assinei Que eu peguei Tá bom? É, então Eles estão tentando Que o senhor Pague Esse montante absurdo De qualquer forma Mas a gente conversa Fora do ar então Tá bom, seu José Leitão? Bom dia pro senhor, tá? Bom dia pro senhor também Abraço Absurdo Não, você vê Ele fez um empréstimo Pra pagar quatro vezes mais Do que ele emprestou É uma pessoa que ganha Um salário mínimo E pra ele pegar A via do contrato Do empréstimo E ao meu ver Eu fiz um empréstimo Contratei Eu tenho que receber A via do contrato Claro Ele vai ter que pagar 30, 40 reais É um absurdo Pior do que ser assaltado A mão armada Nas ruas da cidade Sim, sim 11h43 Vamos mandar pro ar Uma mensagem de áudio Pergunta pra doutora Priscila Bom dia Ivan Bom dia doutora Priscila E todo mundo da rádio Eu preciso de um conselho Eu tenho a minha mãe Ela tá doente Só que ela não é camada E nem cadeirante Ela é lúcida Só que depois Uns tempos pra cá Ela ficou doente E eu tenho mais uma irmã Só eu e ela Só que ela não quer saber De ajudar A cuidar da nossa mãe Eu queria uma orientação O que eu devo fazer Dá pra senhora Dar uma orientação Pra mim Ai desculpa Que eu falei meio errado Obrigada E uma boa tarde E aí E aí Bom É Eu Recebo esse tipo de De pergunta Praticamente Que semanalmente Porque Eu falo que Dez filhos Às vezes Uma mãe cuida De dez filhos E dez filhos Às vezes Não cuidam De uma mãe Não é um conselho Profissional Que eu vou te dar Mas é um conselho Como mulher Como filha Como esposa É Toda ajuda Ela tem que partir De todos os filhos Vai do coração De cada um Então Não existe Obrigatoriedade Né Que faça Com que essa Sua irmã Cuide da sua mãe Você pode até Procurar Promotoria do idoso Ou Pedir alguma ajuda Falar que Que houve Abandono Né Existem essas possibilidades Não é muito A minha área Mas eu acho assim Ouvinte E amiga Nossa aqui É Faça a sua parte E Aos olhos de Deus E aos olhos do coração Essa irmã Aí vai ser tocada Para que possa Cuidar da sua mãe Eu sei que às vezes É revoltante Porque Eu tenho casos Lá no escritório Que às vezes São cinco Seis filhos Um só cuida E realmente Acontece isso Em toda a família É incrível Sempre fica Para um só Mas Se você quiser Um conselho Né Eu falo Que não é um conselho Profissional É um conselho Como filha Como mãe Que você faça A sua parte E Que se essa irmã De alguma forma For tocada Até pelo nosso programa Né Se ela estiver ouvindo Que ela faça a parte dela Enquanto filha Enquanto ser humano Né Eu Quando posso Eu ajudo até Pessoas que não Pessoas que não São da minha Família Eu falo Que não é Ajuda Financeira Eu sempre Costumo Falar isso É muito mais fácil Você dar 100, 200 reais Para ajudar A cuidar Alguém Do que você Dar uma Ou duas Horas do seu Dia Para cuidar De alguém Né Eva Então o trabalho Que você faz Com a sua mãe Não sei como Que é a relação Sua Da sua mãe Qual é o tempo Que você se desgasta Com ela Mas você pode ter certeza Que você está Fazendo o certo Tá Agora Quanto a conselho Profissional Você tem vias Aí Judiciais Até de Processar Sua irmã Eventualmente Por abandono Que eu não sei Se é o caso Tá Porque eu não Conheço Do caso A fundo E nem A minha área Mas assim Que a sua irmã Seja tocada Realmente A cuidar Da sua mãe Porque Quando as pessoas Envelhecem Elas viram Crianças Né Eu falo Que são crianças Às vezes De barba De cabelo branco E que elas Realmente precisam De carinho De atenção Né E principalmente Dedicação E da família Afinal Ela já fez Muito por vocês Tá bom Esta é a doutora Priscila Esta é É a doutora Priscila Que o nosso Amigo ouvinte Aqui do A Voz do Povo Conhece Já de longa data É uma advogada Previdenciarista Que dá Conselhos Orientações Sobre questões Previdenciárias As mais diversas Gratuitamente Dispondo do seu tempo Do tempo Que ela Tem Para o trabalho Que o tempo Que ela tem Para a sua família Vindo aqui E gratuitamente Gratuitamente Não recebe Absolutamente Nada Por isso É uma satisfação Pessoal Que ela tem Recebo sim É o carinho Pois é Mas aí Isso serve Para esta Senhora que falou Agora há pouco Desse problema Né É Eu acho que a gente Recebe Sim Como é que é Você colhe o que você planta Nem tudo é dinheiro na vida Né Ivan Pois é Você colhe o que você planta Nem tudo é dinheiro O doutor Ozez Eu acredito nisso Doutor Ozez O presidente da OAB Quando eu entrei Para a diretoria da OAB Porque assim como eu escuto Muitos ouvintes Eu escuto os clientes Eu escuto advogados também Que estão com problema E o doutor Ozez Sempre falou uma frase para mim Ele falou Priscila As pessoas gostam De ser ouvidas Então eu falei Às vezes é muito mais fácil Você dá lá Te dou Vai trezentos reais Ali para você cuidar da mãe Todo mês Mas dar um banho na mãe E tomar um café com a mãe Às vezes isso Ivan É muito mais essencial Do que o dinheiro Propriamente dito Claro Entendeu A mãe está vendo Que você está ali Né É Quem me conhece Sabe Eu tenho uma avó Meu pai mora com a minha mãe Minha avó E minha avó tem Alzheimer Às vezes eu largo tudo aqui em Limeira Eu vou lá fazer faxina na casa dela E quem me conhece Sabe que é verdade Eu tenho uma pessoa Que me ajuda em casa Eu Infelizmente em casa Eu não consigo fazer muita coisa Porque minha vida é corrida Mas eu vou lá Por quê? A minha avó gosta Que eu arrumo o armário dela Eu vou lá E arrumo as coisas da cozinha dela Então vou lá Às vezes uma vez por mês É E vou e faço isso com ela Tomo um café Ela não esquece de mim Vã Às vezes ela pode Ela pode Não lembrar Quem eu sou Efetivamente Mas ela fala assim Ah, essa daqui é a minha neta Às vezes ela me apresenta Para o meu pai É um sarro Fala Olha, essa daqui é a minha neta Ela é minha filhada Ela vem aqui de vez em quando Ela não lembra Que eu sou filha do meu pai Mas ela sabe quem eu sou Então eu acho assim Que essa Essa última pergunta Esse último conselho aí do programa Eu acho que foi válido Para muita gente Colocar a mão na cabeça E pensar Será que eu estou fazendo O que é possível Né? A gente tem que se doar Eu acho que Muito mais que profissionais Eu sou advogada Você é locutor Tiago aqui A nossa função no mundo É ser um ser humano E um ser humano Contribuir Que toque o coração Das outras pessoas Exatamente Que contribua para alguma coisa Que não passe por esse mundo Em vão É Tem muita gente Que tem esse tipo de questionamento Lá no escritório E fala assim Pô, mas eu já ajudo Vai com 500 reais Mil reais Mas não vai lá tomar um café Com a pessoa Não vai lá ouvir Às vezes a pessoa Só dela falar o problema Que ela está passando E eu sei que aqui na rádio Muita gente já sabe Da resposta Porque assim A gente faz um programa Que a gente esclarece muito As pessoas Então elas querem Só que a gente escute A pergunta delas Muitas vezes elas sabem Da resposta Mas elas querem Ser ouvidas Então fica aí Eu acho que não é Um conselho profissional Mas é um conselho De ser humano Que a gente tem que prestar Mais atenção De quem está ao nosso lado Deixamos aqui Algumas pessoas Sem atender Lamentavelmente Como sempre acontece A gente pede As nossas desculpas Mas o nosso tempo Já se esgotou Há algum tempo Então Doutora Priscila Muito obrigado Pela participação Mais uma vez Bom final de semana Eu que agradeço Boa semana Amém Obrigada Um abraço 11h51 Muito mais que rádio Educadora Educadora Tempo e temperatura Radares meteorológicos detectaram chuvas de tendência moderada a forte nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira Nas regiões norte e noroeste do estado de São Paulo O tempo seguirá instável hoje por conta da atuação de áreas de baixa pressão e da passagem de um sistema frontal pelo litoral paulista O céu terá nebulosidade variável com presença do sol entre nuvens e pancadas de chuva que eventualmente podem ser de forte intensidade Principalmente a partir do período da tarde As temperaturas continuam elevadas A máxima de hoje deve ser de 34 graus na região do município de Ilha Solteira Índice de radiação ultravioleta em grau 14 Considerado extremo e exigindo cuidados em casos de exposição direta ao sol Umidade relativa do ar com mínima em torno de 40%